Coisa esquisita, galaria toda, penando a dor do mango, com o focinho na água, o campo alagado, nos obriga a reza, no ofício de quem leva, pra ilutar as mágoas, olhar triste do gado, atravessando o rio, a baba dos cantos... Estamos hoje aqui na Associação Comercial de Porto Alegre, onde a Secretária Nacional de Justiça, a doutora Maria Hilda Marciá Pinto, está palestrando hoje aqui no menu PUA, na Associação Comercial de Porto Alegre, falando sobre a importância da participação empresarial para a nova perspectiva do Brasil. E eu tenho honra e o prazer de receber aqui, para entrevistar o Henrique De Boni. Henrique, uma palestra extremamente profícua, venho de Brasília hoje aqui, Gaúcha também, e ela está extremamente preocupada com a situação dos presídios no Estado do Rio Grande do Sul. Realmente é uma preocupação para todos nós, como cidadãos, o problema penitenciário, não só do Rio Grande do Sul, nacional. Não se pode ter um equilíbrio de justiça e de segurança, enquanto não tivermos um equilíbrio entre a polícia, a justiça e a pena. Se faltar num banquinho de três pernas, que faltar uma perna, cai. E na pena, nós estamos muito defasados ainda. Estamos observando aqui, inclusive tem a delegada Nadir daqui, o comandante Frota, há uma queixa muito grande dos órgãos de segurança, principalmente da Polícia Civil e da Brigada, que eles prendem muito e a justiça solta mais rápido ainda. E pior ainda, que eles prendem e não tem aonde locar os presos. Isso é extremamente grave, né? Isso é gravíssimo, porque isso que dá o desequilíbrio da segurança para o cidadão. Porque, tanto mais que a polícia se modernizar, prender, a justiça condenar e fazer, tem que ter aonde cumprir a pena. E hoje não tem, e o criminoso sabe que a chance dele é muito pequena de ele cumprir a pena. Conversei aqui com o Henrique De Boni, que conhece muito bem o assunto hoje aqui, prestigiando a palestra da doutora Maria Ilda Marcea Pinto, que é gaúcha, e é a secretária nacional de Justiça. Obrigado, Henrique De Boni. Obrigado, eu que agradeço. Estamos hoje aqui na Associação Comercial de Porto Alegre, Menupô, e o grande tema hoje é a importância da participação empresarial para a nova perspectiva do Brasil. Uma palestra que será colocada pela doutora Maria Ilda Marcea Pinto. Doutora, o que podemos esperar hoje da sua palestra aqui na Associação Comercial de Porto Alegre? Eu posso dizer que eu vim mais aprender do que falar. Eu estou no meio de pessoas que realmente produzem muita riqueza aqui nesse Rio Grande do Sul e nós estamos precisando somar, nesse momento do Brasil, precisamos contar com a participação de todos para realmente conseguirmos cumprir esse projeto de que o Brasil seja cada vez mais um país digno e cidadão. E com isso, nessa caminhada, o empresariado é fundamental. Os principais tópicos hoje. Hoje nós vamos falar de violência, vamos falar de crianças, vamos falar de adolescentes e vamos falar de como cada um de nós pode contribuir para que façamos nós todos juntos um país melhor. Como a senhora está vendo a tramitação do pacote anticrime do ministro Sérgio Moro na Câmara dos Deputados? Eu acho que um pacote da densidade do pacote anticrime, ele está movendo discussões, mas eu acredito firmemente que até o fim do ano ele deve estar já examinado e aprovado. Com muitas alterações? Eu não tenho elementos maiores para lhe falar sobre isso nesse momento. A senhora, como secretária nacional de Justiça, como é que a senhora está vendo assim, o Brasília tem atrapalhado muito a Justiça, ou é normal essa lentidão deles em aprovar o pacote do Sérgio Moro? É que são muitos os grandes projetos que estão submetidos hoje em dia em andamento no parlamento. Então eu acredito que estão sendo tratados de forma prioritária e como o projeto da Previdência que deve sair nos próximos dias, eu acredito que assim que isso aconteça seja enfrentado com o anticrime na medida que ele merece. Os brigadianos, o policial militar, a polícia em geral, a segurança, tem reclamado muito, que tem prendido muito, mas estão com dificuldade de locação dos presos. Existe todo um esforço agora em nível federal e estadual para modernização dos presídios. Eu acredito que um déficit do tamanho que se tinha não vai ser solucionado num primeiro momento, quanto mais se está trabalhando muito nesse sentido. A senhora falou ali do auxílio-benefício que o empresariado pode fazer. Quais os tópicos que a senhora acredita que a iniciativa privada pode ajudar? Se eu lhe dissesse que eu acredito que em quase todos os tópicos, eu não estaria sendo exagerada. Eu acredito que a participação comunitária, a participação empresarial é a visão que nós devemos firmar. Eu não diria o Brasil, o brasileiro sempre foi muito generoso, sem dúvida nenhuma. Não podemos falar em uma mudança de cultura, porque essa já é a nossa cultura. Mas eu acredito que isso precisa ser robustecido. E nós vamos ver isso através de uma participação na integração maior de crianças e adolescentes, na integração do problema da violência contra a mulher, contra crianças, adolescentes, de educação, educação para a paz, que eu falo muito, se firmar a cultura da paz. Eu acredito que a sociedade precisa, nesse momento, cada vez mais firmar a consciência de que tem que assumir, tem que assumir o seu papel na cidadania. Secretária, pegando o gancho da educação, o governo tem uma clareza profunda sobre quanto mais ele investir em educação e menos ele vai investir em presídio, em polícia? Eu posso falar pelo que eu tenho na minha secretaria, no Ministério da Justiça e nos setores que eu ando conversando, nos pactos que nós temos firmados, nas interações, ou seja, nos fluxos de ação entre um setor e outro do governo. Eu acho que isso é prioritário hoje no governo. Essa visão, ela é muito forte e está se trabalhando muito nesse sentido. Coisa esquisita, gadaria toda, penando a dor do mango, com o focinho na água, o campo alagado. O sombriga reza, no ofício de quem leva, pra ilutar as mágoas. Olhar triste do gado, atravessando o rio, ababador.